Olá, bom, hoje então vou mostrar pra vocês as leituras em andamento por aqui, pra que você tenha uma ideia aí dos próximos vídeos que aparecerão aqui neste canal, e na sequência a gente volta a fazer o Você Escolhe do mês, não é mesmo? Ao longo do mês de outubro, por conta do mês do horror, né, do nosso especial de horror, mistério e morte, a gente acaba não fazendo Você Escolhe, mas em novembro a gente retoma as atividades. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho gostado bastante dessa iluminação que eu coloquei pro mês do horror, viu? Então nesse dia que eu vou usar por mais de um tempinho aí, até, né, ver se eu retomo a claridade, ou se a gente continua aqui nesta iluminação cozy. Me digam aí nos comentários se vocês preferem os vídeos mais claros, enfim. E, meus amigos, vocês já tiveram tempo de tirar a decoração de Halloween de casa? Porque eu ainda não tive, não. Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma abóbora ali. Vamos ver se essa semana eu consigo resolver isso. Mas vamos lá, então, pessoal. Vou mostrar pra vocês as leituras em andamento. A começar pelo nosso livro de novembro, dos 12 livros pra 2024, caso você não saiba do que eu estou falando. Dê uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar a lista completa desses 12 livros. Esse é um projeto de leitura que a gente leva ao longo do ano. Todo último domingo do mês você já sabe qual será a resenha. Então você pode se organizar pra ler junto e no fim do mês a gente conversa sobre ele. Então, o livro de novembro, Alexandre o Grande. Esta biografiazinha aqui que sai pelas aares. Estou falando biografiazinha porque ela é a mais curta, tá? Eu andei vendo por aí e tem umas imensas. Mas tudo bem, essa que nós tínhamos aqui em casa. Vamos ler esta biografia, a gente conversa sobre ela. E se vocês tiverem dicas de outras biografias de Alexandre o Grande, vamos complementar aí a leitura também no último domingo de novembro. Eu sei que tem um seriado, salvo engano, na Netflix sobre Alexandre o Grande. Vamos lá, né? Vamos ver se vai dar tempo de assistir ao seriado também pra poder conversar com vocês no fim do mês. Eu resolvi começar o mês de novembro com uma leiturinha leve. Então, a gente caçou aqui em casa e encontrou o Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Este aqui é um dos livros mais famosos dela que eu nunca li. Então, provavelmente, no domingo a gente vai conversar sobre ele. Já tem alguns vídeos sobre livros da Agatha Christie aqui no canal. Eu sei que nós temos o Natal de Poirot, o Caso dos Dez Negrinhos, que mudou de nome e não sobrou nenhum. Primeirão dela também eu já li o Caso de Styles, uma coisa assim. Também já tem vídeo. Deve ter mais alguma Casa Torta. Não, vocês me recomendaram a Casa Torta, não é? E eu ainda não peguei pra ler. Bom, mas eu estou com bastante vontade de ler o Expresso do Oriente antes, tá? Um dia a gente chega a Casa Torta, né? Tá, outro livro que eu pretendo ler no mês de novembro é, né? Na verdade, a gente precisa retomar aqui as Crônicas de Nárnia. Este aqui é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Será que a gente consegue terminar esta coleção de livros ainda em 2024? Gente, eu juro pra vocês que eu achei que ia dar tempo. E talvez dê ainda, né? Então, vamos lá. Agora, um livro que eu vou, pelo menos, começar no mês de novembro, mas não prometo nada. Mesmo porque novembro é o mês do meu aniversário e eu mereço um Dostoyevskizinho. Na verdade, é um Dostoyevskizão, né? Este aqui é o adolescente. Gente, não sei absolutamente nada a respeito deste livro. Então, esta será a próxima resenha de Dostoyevski aqui no TLT. Só não sabemos se ela vai acontecer no mês de novembro ou no dia de dezembro. Mas pretendo começar este livro já, já. Outra leitura que está em andamento também é o nosso projeto de leitura corrente, que agora acontece lá no Apoia-se, que é, então, a leitura das Crônicas Saxônicas. E no mês de novembro nós vamos conversar na última quinta-feira do mês sobre o livro completo, tá, pessoal? Este aqui é o oitavo volume, O Trono Vazio. Antes de novembro, né, nós vínhamos conversando sobre as Crônicas Saxônicas duas vezes por mês. Eu estava fazendo dois vídeos. Um ao chegarmos ao meio do livro e outro ao chegarmos ao 100% da leitura. Só que, vamos ver como é que a gente se sai daqui pra frente. Mas, gente, eu cheguei a um ponto em que eu não tinha mais assunto fazendo dois vídeos por mês. Porque a série ficou bastante repetitiva, viu, pessoal? Eu tive esta sensação ao chegarmos ao meio da leitura, né, no sétimo volume. Mas, alguns dos nossos colegas que também estão lendo junto com a gente já ficaram com esse cansaço aí mortal, né, lá pelo terceiro, quarto volume. Mas, tudo bem, compromisso é isso aí. A gente vai até o final das Crônicas Saxônicas mesmo, porque, apesar de ser aí uma coisa meio esticada demais, não é mesmo, Bernard Cornwell? Ainda assim é Bernard Cornwell. Estou aqui é divertidíssimo para quem gosta do estilo, tá, pessoal? Estou aqui é uma história que se passa durante aquele período em que a Inglaterra ainda não era Inglaterra e estava sendo invadida pelos vikings. Então, se você gosta daquela série vikings, se você gosta da série feita a partir das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, chamada O Último Reino, talvez você queira dar uma chance pra esta série também. Espero que você não se canse como nós e eu, sinceramente, espero que o cansaço passe, né, se a gente se empenhar aí pra ler um livro por mês e terminarmos ali o mês conversando sobre o livro por completo. Então, na última quinta-feira do mês, apoiadores, a gente conversa sobre o Trono Vazio e, nesta quinta-feira, deixa eu abrir aqui pra não falar besteira, dia 7, né? Exatamente, dia 7, às 18 horas, horário de Brasília, a gente vai conversar ao vivo sobre a primeira metade desta série, hein? Fiquem de olho nos e-mails de vocês, eu disparo o e-mail com o link pra live com algumas horinhas de antecedência, hein, pessoal? Então, tá bom. Combinado, então. Além destas leituras, nós estamos também... Gente, cadê? Ah, aqui está ele, não é mesmo? Nós estamos lendo no nosso clubão, Clube de Literatura Tatiana Feltrinha e sua biblioteca, que, aliás, já está pra abrir as inscrições pro ano que vem, hein, pessoal? Talvez, quando este vídeo for ao ar, o site já esteja aberto pra vocês preencherem a nossa lista de espera. Se tudo correr bem, o link estará fixado aqui no primeiro comentário, mas então. O nosso livro de novembro do Clubão é Guerra e Paz. Muitos de nós já começaram esta leitura, ó, há bastante tempo pra poder acompanhar as discussões. Eu mesma comecei a minha releitura no mês passado, enfim. Este é o nosso livro de dezembro. E assim que o site estiver no ar, pessoal, a lista completa dos livros pra 2025 já estará lá também pra vocês. Então, fiquem de olho pra você aí que perdeu a chance de participar do Clubão em 2024. Não faça essa besteira pra 2025, hein? Inscreva-se! Pois, muito bem, pessoal, outro livro que terá vídeo no canal no mês de novembro é a escolha de vocês para o Você Escolhe do Mês. Quem me ajuda a escolher as opções do Você Escolhe são os nossos apoiadores que sempre capricham nas escolhas. Então, lá no Apoia-se a gente forma a listinha com cinco livros. E aqui no TLT, pra todo mundo, vocês todos podem escolher, dentre essas cinco opções, qual será o livro que terá resenha no mês de novembro, hein? Então, vamos lá. Vou colocar as opções aqui pra vocês. E pra votar, pessoal, dá uma olhadinha na descrição deste vídeo. Você vai encontrar lá o link pra um formulário do Google através do qual você pode votar na sua melhor opção, certo? É um formulário do Google, então, pra poder votar, você vai precisar estar logado. Mas eu sei que você está logado porque você está vendo este vídeo e já me deixou um joinha aqui, não é mesmo? Aliás, muito obrigada e vamos lá, então. É muito rapidinho de votar, gente. É só clicar no link lá de baixo, clicar no título de sua escolha, enviar. Olha, menos de 15 segundos você vai fazer isso daí, hein? A primeira opção, pessoal, é o Leopardo do Lampedusa. Nós já tivemos um vídeo sobre este livro aqui no canal, mas era um vídeo bem bonzinho. Ele precisa ser refeito. Então, eu já tirei do canal há bastante tempo e agora é a chance da gente refazê-lo. É um classicão da literatura italiana, tá? Temos aí também, na segunda opção, O Buraco da Agulha, que, salvo engano, é o primeiro livro do Camp Follett. E o Camp Follett, eu não sei se vocês sabem, mas no começo da carreira escrevia romances de detetive, livros policiais, enfim, este é o primeirão dele. Foi relançado por aqui há pouco tempo e está aí, então, na segunda opção pra vocês. Na terceira opção, nós temos Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Eu nunca li nada dele. Vocês já leram esse livro? Eu lembro que ele divide opiniões. Eu me lembro muito de Veves Valadares não gostando deste livro. Mas pode ser que eu goste, porque eu sei que ela adora o Jonathan Strange e Mr. Norrell, que pra mim não desceu. Mas é isso, então. Na terceira opção, nós temos este livro, que eu acho que é sobre a guerra, né? Eu não lembro direito das resenhas deste livro. Teve uma época que todo mundo lia este livro. E eu não sei como foi que eu escapei, provavelmente por isso, né? Se todo mundo tá lendo, eu perco o interesse. Vocês também são assim, bem? Então tá. Na quarta opção, nós temos um livro chamado Vida Querida, que, salvo engano, é um livro de contos de uma escritora que, salvo engano, é canadense, chamada Alice Monroe. E, salvo engano, também ela morreu faz pouco tempo. E ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, pra quem se interessa por essas premiações. Eu me lembro muito de quando ela ganhou este prêmio, e aí começou a pipocar diversos livros dela por aqui, o pessoal chamando o sobrenome dela de Mungo, Alice Mungo, né? Mas não, gente, é Monroe mesmo, tá? É a mesma pronúncia de Marilyn Monroe, tá? Pois, muito bem. Sobre os escritos dela mesmo, eu não sei nada, pessoal. Nunca li nada da Alice Monroe. Era uma daquelas escritoras que, quando surgem no mercado literário, as pessoas precisam ler, porque tá todo mundo lendo, né? Estão enfiando esses livros goela abaixo. Então, passou, né? Já deve fazer uns 10 anos isso. Enfim, tá aí na quarta opção pra gente. E na quinta e última opção, ela de novo. A Susana Clark com seu Piranese. Muita gente que viu que eu não gostei do Jonathan Strange e Mr. Norrell, disse que eu gostaria de Piranese, porque tem uma coisa meio borgiana aí. É um livro mais curtinho dela. Talvez funcione pra mim, hein? Então tá aqui na quinta opção, né? Fazer o quê? Se for o vencedor, só posso torcer pra que eu goste mais do que o Jonathan Strange. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Pessoal, o resultado deste Você Escolhe vai sair na sexta-feira, dia 8 de novembro, lá no Instagram do TLT. Você já me segue por lá? Tatiana Feltrinha. É só procurar lá no Instagram, você vai me achar facinho. Então, dia 8, nos stories, eu vou colocar pra vocês a capa do livro Ganhador, vou colocar pra vocês ali o esqueminha da votação, pra vocês verem quantos votos, né? Na verdade, é porcentagem, né? E aí, caso você tenha o livro Ganhador Perdido em Casa, leia junto comigo, o vídeo deve sair logo logo, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos recapitular as opções. Opção número 1, O Leopardo, do Lampedusa. Número 2, O Buraco da Agulha, do Ken Follett. Número 3, Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Número 4, Vida Querida, da Alice Munro. E número 5, Piranese, da Susana Clark. Não deixe de votar, seu voto é muito importante para nós e eu vou ficando por aqui. Mas antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês não estão vendo a lista de apoiadores aqui ao lado, porque, adivinha? Eu não tive nem tempo de tirar aquela abóbora ali de cima, mas a lista já está em andamento, gente. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas é muito comum haver uma rotatividade. Então eu tenho muitos apoiadores que me apoiam esporadicamente, outros chegam e muitos saem, então é uma coisa meio doida. Esta lista precisa estar em constante manutenção, mas enfim. É tudo questão de organização, gente. Final de ano é meio caótico mesmo. Eu acho que é para todo mundo, não? Bem, vou deixar um agradecimento do fundo do meu coração e também um pedido de desculpas por a listinha ainda não estar aqui. Mas os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT também já estão aqui na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhadinha neles, tem muita gente boa fazendo coisas bacanas no Instagram. Aliás, eles estão, né, todos eles, produzindo conteúdo sobre livros, tá? Então se você também quer se tornar um apoiador do TLT, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.